Ah, aqui é o Uriel de volta com mais um vídeo de Elden Ring E dessa vez eu tô aqui pra trazer o meu terceiro vídeo da série de Builds Cosplay No meu último vídeo eu fiz um cosplay da Build do Apóstolo da Péria Divina E no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui o cosplay da Malenia Bom, não é novidade pra ninguém que a Malenia é um dos chefes mais difíceis Se não o chefe mais difícil do jogo E bom, nessa Build eu decidi focar puramente em Destreza Tentando deixar o mais forte possível E o principal, focando no atributo mais apelão da Malenia Que é o Vampirismo Caso você não esteja familiarizado com esse termo Vampirismo é quando você recupera HP atacando ou eliminando inimigos E agora sem mais enrolação Deixa aquele like no começo do vídeo pra estar ajudando o canal Vamos lá, não custa nada E bora pro vídeo Bom, o principal item da Build é a Katana da Malenia Ela infelizmente não tem escala em Arcano E o acúmulo de Hemorragia dela não aumenta se você colocar Arcano na sua Build Porém, a principal escala dela é uma escala bem Destreza E você vai precisar de 48 de Destreza pra poder equipar essa arma Porém, o principal diferencial dessa arma tá na cinza da guerra dela Que causa uma sequência gigantesca de ataques sucessivos E esses ataques sucessivos dão muito dano em área O que faz com que a cura que você recebe utilizando a grande runa e a combinação certa de talismãs Seja extremamente absurda Você consegue curar com ataque básico Você consegue curar com a cinza da guerra E você também consegue curar derrotando inimigos Mas dentre todas essas formas de cura A melhor parte é que você consegue se curar Só de atacar um inimigo sem ter que derrotar ele Ou seja, você consegue se curar em Boss Fight Eu cheguei a testar essa Build contra a própria Malenia Usando a Lágrima Imitadora E o mais interessante É que a cinza da guerra dá tanto Stagger na Malenia Que deu pra passar pela primeira fase dela sem nem tomar dano Mas é claro que com a Lágrima Imitadora Tancando fica muito mais fácil E a melhor parte é que com essa Build A sua Lágrima Imitadora também se cura O que torna muito mais difícil que um Boss consiga derrotar ela Antes da luta acabar E você tendo que ficar sozinho ali pra derrotar ele E outra ferramenta muito interessante que você pode usar nessa Build Também é o Encantamento da Malenia A Ionia Escarlate Que causa podridão Escarlate em área Ou seja, você consegue afetar vários inimigos com essa skill É um encantamento extremamente forte Ele te dá Harper Armor durante o Cast E dá muito dano em área Se você for levar em consideração Que é o encantamento que causa podridão Escarlate E outra coisa interessante é que ele comba muito bem com a cinza da guerra da arma Outra coisa que vale a pena mencionar É que você pode usar esse encantamento Como seu primeiro ataque em um inimigo O que vai te ajudar muito naquelas lutas Em que você tem poucas brechas pra atacar o inimigo Fazendo com que você cause DPS Mesmo quando você tá só esquivando dos ataques dele E assim, quando você vê uma janela de oportunidade pra atacar É só você ativar a cinza da guerra E cacetar o inimigo E agora chegou a hora de explicar como que eu montei essa build O primeiro passo que você vai ter que fazer É que você vai precisar derrotar a Malenia Não tem jeito É a única forma de fazer com que A velha na mesa redonda Venda tanto a armadura dela Quanto a espada e o encantamento Lembrando que pra você conseguir a espada e o encantamento Você vai precisar levar a lembrança da Malenia Em algum mausoléu ambulante do jogo Pra você poder duplicar essa lembrança Antes de entregar ela pra velha E claro, você também vai precisar de um selo Pra poder utilizar a Ionia Escarlate E o Voto Dourado e Chama Me Dê Força Que eu acho que é indispensável pra qualquer tipo de build do jogo No meu caso eu tô usando o selo da Comunhão do Dragão Mas praticamente qualquer selo vai servir nessa build Em relação aos Tarismãs O primeiro Tarismã da build É o Camafeu do Saqueador Que restaura o seu HP toda vez que você derrotar um inimigo Porém contra a boss esse Tarismã é inútil Então se você for enfrentar algum boss Substitui ele pelo fragmento do Alexander Mas não me entenda mal Pra explorar as áreas do jogo É um ótimo Tarismã E o segundo Tarismã É a Bandagem da Péria Divina Que restaura HP com ataques sucessivos Ele é praticamente o melhor Tarismã que tem nessa build Já que é por causa dele Que você consegue restaurar o seu HP Durante uma luta É ele que garante que toda vez que você vai usar Sua Cinza da Guerra Você vai recuperar uma boa porcentagem do seu HP O terceiro Tarismã É a Insígnia da Espada Alada Apodrecida Que aumenta muito o poder de ataque com ataques sucessivos Você consegue ele fazendo a quest da Miricente O quarto Tarismã É a Prótese da Miricente Que aumenta a destreza em 5 pontos E aumenta o poder de ataque com ataques sucessivos Porém pra você conseguir esse Tarismã E o Tarismã anterior Você vai ter que estar no New Game Mais E ter feito a quest da Miricente duas vezes Então se você não quiser ter todo esse trabalho Você pode substituir esse Tarismã Pela Exultação do Companheiro da Podridão Que vai aumentar o seu dano Quando você aplicar Podridão Escarlate Em algum inimigo Agora um dos pontos mais importantes da build É a Grande Runa do Raikard Eu cheguei a testar usando a Grande Runa da Malenia Porém a Grande Runa da Malenia Depende de você ter tomado dano recentemente Pra que ela te cure Ou seja, se você demorar muito pra contra-atacar Você não vai curar nada Enquanto que com a Runa do Raikard Você só precisa bater pra se curar E agora em relação aos status Eu coloquei 80 de destreza Que é pra aumentar o máximo possível a escala da arma Mais do que isso já não aumenta muito o dano Vitalidade eu coloquei em 60 Porque como você cura em relação a porcentagem do seu HP total Quanto maior a sua vida máxima Maior a sua cura Mente eu coloquei em 38 Que é o máximo que o frasco azul consegue encher de mana Fortitude eu coloquei em 40 Pra poder equipar tudo tranquilamente Com peso médio E ter um grande número de vigor Porça eu coloquei em 16 Só pra poder equipar a espada Inteligência eu nem mexi E fé eu coloquei em 35 Pra poder estar utilizando a Ionia Escarlate E Arcano eu até testei pra ver no que dava Mas não adianta nada Então nem desperdice os seus pontos com Arcano E esse vídeo vai ficando por aqui Comenta aí qual build cosplay você quer ver aqui no canal Deixe aquele like pra estar ajudando aqui o canal a crescer Vamos lá Não custa nada Se inscreva no canal você que é novo por aqui Ativa o sininho pra estar acompanhando essa série que eu estou fazendo Valeu, falou